Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqui professor Joilson Pedrosa, e eu seria o responsável pela nossa aula de hoje de matemáticas e conteúdos, a nossa aula 1, para essa turma de pedagogia, né, e a gente vai fazer um trabalho hoje bastante bacana, e eu preciso muito da interação de vocês e da participação de vocês também, tá? Quero dar uma boa noite especial à Janaína Gadelha, que entrou dois minutinhos antes, obrigado pela pontualidade, para a Vládia Pedro, que é o que tem escrito aqui, que entrou um minutinho antes de começar as aulas, sejam muito bem-vindos, né, e esperamos fazer um excelente trabalho aqui hoje com vocês, um trabalho muito participativo e um trabalho muito importante para que vocês possam desempenhar, ter um excelente desempenho na nossa atividade avaliativa, tá certo? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou professor Joilson Pedrosa, né, eu sou graduado em matemática pela Universidade Federal do Ceará, tenho uma pós-graduação em matemática e física pela Universidade Regional do Cariri e sou mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal. Então, sou um professor da casa, já estou com a FMB com essa nossa brilhante instituição já há algum tempo, né, e estou muito feliz por fazer parte desse grupo e mais feliz ainda por estar aqui ministrando esse momento com vocês. Gostaria realmente de estar ministrando de forma presencial, porque eu gosto de estar aí pertinho, tirando a dúvida, né, que eu fico ali trabalhando a questão da matemática com vocês, né, mas inicialmente, até que se, até que tenha novas definições, eu vou estar aqui com vocês nessa primeira aula de formulário. Vamos aguardar aí o segundo encontro para ver como é que vai ficar, tá certo? Bom, já chegou aí a Miliciana Lima, boa noite, chegou a Noemi Freitas, boa noite, chegou a Vitória Nádia, muito boa noite, e chegou a Milena Gomes, muito boa noite, tá? Eu peço a vocês que vocês interajam bastante comigo, assim, aí pelo chat, né, porque, como vocês sabem, é pedido para a gente usar essa plataforma, né, e essa plataforma oficial da nossa instituição, onde a aula já fica gravada, vocês podem assistir a qualquer instante e pode assistir de forma ao vivo. Eu prefiro que assista de forma ao vivo, porque vai acompanhando todos os detalhes, não é isso? Então, se o volume falhar, se acontecer alguma coisa com o problema, algum problema com o volume, vocês já, ó, me avisam que eu já articulo, já ajeito já aqui o meu volume, alguma coisa com a imagem também, a gente espera que esteja tudo ok, tá bom? Me preparei, me organizei, a gente sempre utiliza essa plataforma aqui e a gente vai fazer um ótimo trabalho com vocês, tá bom? A Vitória Nádia já deu boa noite, a Milena Gomes agora deu boa noite, boa noite Milena, boa noite Dayana Rodrigues, é um prazer receber todos vocês aqui nesse nosso encontro de hoje. Então, vamos lá, antes de mais nada, eu quero dizer que além de ser professor de matemática, eu também sou professor, eu conheço como é que funciona a escola pública e particular, em especial a escola pública, né, sou diretor de uma escola de 737 alunos, aqui na cidade de Guaiúba, região metropolitana, pertinho de vocês, né, que estão em Maracanau, tá, e sei da realidade que cerca é que as nossas escolas, sei o que acontece dentro de sala de aula, tá, eu não sou nenhum desses mestres que fica só atrás do birô e nunca deu aula, não sabe o que acontece, eu sei exatamente aquilo que acontece na sala de aula, tanto é que eu estou aqui no ambiente da sala dos professores, né, vou aqui no sala dos professores ministrando a sala para vocês, nós estamos em período de matrícula, a noite aqui é tranquilo e eu preferi ministrar essa aula aqui para vocês aqui da escola. Se eu não utilizar aqui a sala dos professores, onde eu coloquei uma luz ali atrás, eu vou usar o laboratório de ciências, tá bom? Mas são ambientes muito tranquilos, onde a gente pode ministrar a aula com tranquilidade, tá bom? Importante dizer isso, porque se eu precisar citar alguma coisa de escola, para que vocês saibam que eu sei exatamente o que acontece na escola, né, tenham ampla experiência na escola pública, tá certo? E já sou diretor já há dois anos e meio, então conheço o que acontece na escola de média grande porte, tá bom? Mas vamos às nossas atividades, vamos ser práticos, nosso tempo é curto. Eu queria que vocês colocassem aí no chat, por favor, se a data da primeira avaliação já está aberta. Hoje nós temos aula 12 e temos aula daqui a 14 dias, duas semanas, dia 26 de janeiro. Eu queria saber se o fórum 1 e o fórum 2 está aberto e quando é que a avaliação 1 vai estar aberto. Eu queria que vocês me dissessem aí no chat, se já está aberto, se ainda vai abrir, como é que está essa coisa, tá? Se alguém pudesse colocar aí no chat, eu agradeceria até para eu poder me situar, né? Que como vocês sabem, eu sou doutor, mas eu não tenho acesso à plataforma, né? Eu vou só ministrar essas duas aulas. Eu que sou o autor da apostila, sou o autor das avaliações e sou o autor também dos fóruns, né? Então vocês estão falando com o cara que elaborou tudo direitinho, inclusive, tá certo? Com muito cuidado para que ficasse tudo ok, tá certo? Então, se alguém puder me dizer aí no chat, não apareceu aqui para mim ainda, porque às vezes o aluno digita, né? Mas não chegou aqui ainda no meu, pronto, abriu hoje. Ótimo, Vlad, é perfeito. Então a aula está acontecendo no dia perfeito. Eu tenho uma, olha só, eu tenho uma, como é que eu posso dizer, uma tarefa para a gente fazer, né? Nós vamos firmar um compromisso aqui, que eu vou caprichar, pronto, a Vlad já está aberto, as aves e os fóruns, né? Abriu hoje. Ok, Vlad, obrigado, querida. Então nós temos uma missão, juntos, eu e vocês, tá? Nós vamos caprichar na aula de hoje, caprichar mesmo e em seguida, depois que a gente fizer, que a gente der essa caprichada na aula de hoje, todo mundo vai correr para fazer a avaliação, certo? Faz a avaliação e depois que fizer a avaliação, bate a fotinha lá do resultado e manda para mim, para a gente comemorar juntos essa nota excelente, tá certo? Tá bom? Eu vou disponibilizar aqui o meu e-mail na lousa, vou disponibilizar meu WhatsApp, tá? Que vocês têm no grupo aí, mas não custa nada disponibilizar de novo, eu já entrei no grupo hoje, mas não custa nada colocar aqui na lousa para que vocês possam guardar, certo? Então eu quero o compromisso de vocês assim, ó, vamos caprichar na aula hoje, quando o Jairus terminar minha aula, eu já vou entrar logo na prova, porque eu já tô com a cabeça, ó, com a mente bem, né, bem tranquila. Aí eu vou caprichar na avaliação e vou mandar a foto para ele. Porque assim, a nota de vocês é composta pelo fórum, pelos fóruns e pelas provas. A prova, cada questão vale 0,7, que é 70 décimos, né? 0,70 décimos. Então são 10 questões. De 70, vai dar 7 pontos. E os outros 3 pontos é da sua interação no fórum. É isso? Tá certo? Então, vamos hoje buscar, fazer essa avaliação, vamos trabalhar nos fóruns de hoje até o dia 26. Quando eu chegar no dia 26 aqui, eu quero esses fóruns em tudo caprichado e nota máxima na prova de hoje. Já pensou? Você acerta as 10 questões de hoje, fecha um 7, né? Fecha um 7. Opa, sim. Fecha um 7. Depois que você fechar o 7, você capricha lá no fórum. Tem um 3, já fecha 10. Eu só quero aluno, nota 10. Certo? Então, vamos correr atrás para a gente buscar essa situação de avaliação. Deixa eu me identificar aqui na lousa. Vou botar o e-mail e vou botar também o meu WhatsApp, que não custa nada colocar aqui na lousa e colocar aqui no chat também. E aí vocês falam comigo em tempo real. Tanto faz falar pelo e-mail, como pelo Instagram, como pelo Facebook, como pelo WhatsApp, porque esses celulares Android chegam numa rapidez, né? Bem rapidinho. Da maneira que você mandar, automaticamente chega nesses Androids da gente. Não é isso? Beleza? Tá bom? Então, deixa eu me identificar aqui. Como vocês sabem, pessoal, né? Aqui é o meu nome, que eu coloquei agora, Joilson Pedrosa. Tá? Joilson Pedrosa. E o meu e-mail, joilson, arroba, faculdade, faculdadefmd. edu.edu.br. Estou colocando tudo maiúsculo, porque minha letra realmente, às vezes, é em décifras. Tá? E para vocês falarem comigo no WhatsApp, é 85, né? Tá? 85. Que eu moro aqui em Guaiomba, região metropolitana. E 85, né? 9, 8, 7, 64, 3, 3, 3. Parece aquele número estranho que liga para a gente em São Paulo, não é? Mas não é não, tá? É o meu número mesmo. 9, 8, 7, 64, 3, 3, 3, 3. Então, por essas maneiras aqui, vocês falam tranquilamente comigo. Tá bom? Então, anota aí, por favor. E agora a gente vai relembrar, vou até ficar assim, vou ficar mais assim para você ver. Certo? Tá bom aí? Tá dando para ver aí direitinho? Tem aqui a câmera, né? Certo? Muito bem. Vou até afastar mais assim para ver se dá mais uma imagem mais legal. Ok? 9, 8, 7, 64, 3, 3, 3. Muito bem. O que é que eu tenho que dizer para vocês? Vou colocar também o telefone, o número do telefone aqui, tá? Para vocês falarem comigo. 9, 8, 7, 64, 3, 3, 3, 3, tá? Vocês falam comigo aqui tranquilamente. Pronto. Eu preciso que vocês tenham caneta e papel na mão, certo? Para a gente poder conversar e nessa conversa a gente aprender a trabalhar as nossas ações de hoje, tá bom? Prepara aí caneta e papel na mão para a gente, ó, caprichar na nossa aula de hoje, tá certo? Já deu todo mundo chegar, quem tinha que chegar, quem ia chegar. Estou vendo aqui 8 pessoas na sala, que é o que diz aqui meu contador, eu e mais 7. Tá excelente, né? Então vamos caprichar aí para a gente, ó, arrebentar na nossa aula de hoje, tá bom? Bom, primeiro eu queria dar uma passadinha pelos fóruns. Antes dos fóruns, deixa eu passar pela apostila. Deixa eu apresentar aqui rapidamente a apostila para vocês, tá bom? Para que vocês fiquem atentos. Bem rapidinho aqui, vou passar pela apostila. Pronto. Vocês estão vendo aí a apostila, FMB, não é isso? FMB, EAD, tá? E vou passando aqui para que vocês possam ver direitinho, né? Aqui, matemática e conteúdos e métodos, que é a nossa disciplina, ok? Aqui o meu nome, Joios Pedrosa, e vamos descendo. Matemática e conteúdos e métodos, está aqui, pessoal. Nós temos quatro capítulos para a gente trabalhar, tá? Esse primeiro capítulo aqui, as concepções de professores da educação infantil sobre matemática, a gente vai usar mais nos fóruns, no fórum 1, tá bom? Mais aqui no fórum 1, ok? O que a gente vai utilizar mesmo nessa avaliação é esse capítulo 2. As operações matemáticas e os jogos. Nem tanto... Pronto. Eu coloquei algumas questões de... Como é que eu posso dizer? De lógica matemática, tá certo? Então, vocês não se preocupem que vai dar tudo certinho. Mas eu vou revisar bem direitinho essas questões de lógica matemática com vocês. Tá certo? Muito bem. Então, a gente vai trabalhar mais, muito mais, nesse capítulo 2 aqui, ok? Muito bem. Esse capítulo 3, que é o estudo da estatística, vai ficar para a nossa próxima aula, que é dia 26, né? E essa metodologia do ensino de diferentes concepções também, tá? Vai ter umas questões daí também, alguma coisa para motivar o fórum de vocês. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui nesse capítulo 1, que é um texto sobre as concepções de professores de educação infantil sobre a matemática. Como é que os professores ensinam a matemática? Por que ensinar a matemática na educação infantil? Né? O que é que a gente ensina na educação infantil? Como é que a gente ensina essa matemática? É uma pesquisa muito bacana sobre esse assunto. Tá bom? Depois eu tenho um outro texto sobre o ensino da matemática na educação infantil e as concepções mancheadoras da prática docente. Né? Ele fala da meditação teórica também, o que é priorismo, racionalismo, as ideias de PAG, certo? E depois, em seguida, eu faço uma pesquisa sobre como é que as pessoas trabalham a matemática na educação infantil através de quatro perguntas. É que é a chave do nosso negócio. É isso aqui que a gente tem que ficar atento para a gente poder se garantir nessas operações matemáticas e jogos. Tá bom? É isso aqui que vocês vão... É nesse capítulo que a gente vai focar. Né? Nesse capítulo que a gente vai focar para poder trabalhar as nossas questões. Tá bom? Muito bem. Feito isso, eu vou dar uma passada agora. Vou sair aqui da questão da apostila e vou dar uma focada nos fóruns. Vou relembrar e explicar direitinho como é essa história dos fóruns. Tá bom? Para vocês ficarem bem atentos. Para a gente dar uma ajudinha também, né? Nessa questão dos fóruns. Meu foco aqui é a aula de hoje, mas eu posso falar tranquilamente nos fóruns, porque a avaliação está bem prática, bem fácil. Deu uma caprichadinha, está bem bacana. E eu vou trabalhar essa avaliação com vocês hoje tranquilamente. Tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui os fóruns e vou... Pronto. Está aqui os fóruns, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Estão vendo? Deixa eu dividir a tela comigo. Pronto. Está aqui o fórum, direitinho. O primeiro fórum é o seguinte, ó. Sabemos que o trabalho com a matemática não deve iniciar-se apenas no ensino fundamental. E que essa disciplina não se resume a uma lista de fatos que devem ser memorizados. O professor possui uma função importante que é propiciar às crianças um ambiente que possam explorar diferentes ideias matemáticas, que não sejam apenas numéricas, mas também referentes à geometria, às medidas e às noções de estatística, de forma prazerosa e que possam compreender a matemática como fator inserido na vida. Está aqui o texto disponível, né? Aqui o artigo. Conforme o texto acima, qual a sua opinião sobre a importância do ensino na matemática nas séries iniciais? Né? Qual a sua opinião na importância da matemática nas séries iniciais? Ou seja, o que ele quer saber aí, né? O que ele quer saber aí é o que você acha do ensino na matemática nas séries iniciais. Aí, pessoal, aqueles dois textos que compõem o capítulo 1 dão uma ótima dica. Então vai lá, entra no fórum, fala um pouquinho lá, conversa um pouquinho, aí depois vem um colega, complementa, aí você complementa depois, entendeu? É importante. O fórum é uma conversa sobre um assunto. Então você vai se juntar com os seus colegas e vai fazer uma conversa sobre esse assunto. Está certo? Essa é a ideia que a gente tem para trabalhar vocês nessa questão do fórum. Então vai lá, não deixa de fazer esse fórum, não. Esse é o fórum 1, tá bom? 1, 2 ou 3, é porque quem vai avaliar as participações do fórum não sou eu, é o outro tutor, né? Mas ele vai avaliar conforme você colocar o seu posicionamento no fórum. Não é para dizer assim, um colega faz um posicionamento, você tem razão, não é para dizer só isso, né? Você tem que concordar ou discordar do colega e corroborar com aquilo que ele está falando, tá bom? Capricha no fórum, vai lá e tira um 3 nesse fórum aí para o seu professor ficar feliz, tá bom? Então, deixa eu ir para o fórum 2, né? Vou continuar aqui. E aqui no fórum 2, que vocês podem fazer também, diz assim, ó. As noções básicas em matemática, lógica e geometria começam a ser elaboradas a partir dos 4,5 anos de idade. Portanto, é vital que a base seja sólida, bem construída e bem trabalhada. Para que nela se assentem os conhecimentos matemáticos futuros. A criança precisa aprender a reconhecer as diferenças e semelhanças, como por exemplo, entre um quadrado e um círculo, um círculo e uma esfera. Trabalhando a matemática, estará se trabalhando aquilo que a criança realmente irá usar fora da escola. Não importa se ela acerta ou erra, o conhecimento é produzido através de construções sucessivas. E quando a criança busca caminhos para encontrar resposta para os problemas, então ocorre o conhecimento. Mas é importante lembrar que estimular o raciocínio lógico-matemático é muito mais do que ensinar matemática. É estimular o desenvolvimento mental e fazer pensar. Conforme o texto, não importa se a criança acerta ou erra, justifica o motivo no qual o autor defende essa ideia. Então, não precisa nem muito ir para a postiva. O texto está muito bacana, né? Quando ele diz assim, não importa se a criança acerta ou erra. Aí o que quer dizer com isso? Que é importante você estimular o raciocínio lógico-matemático, é mais que ensinar matemática, é estimular o desenvolvimento mental, é fazer pensar, entendeu? É reconhecer as diferenças e semelhanças como quadrado, círculo, esfera. Então, essa é a ideia, né? Então, lendo esse textozinho aí, você constrói um pequeno texto e coloca lá no fórum. Então, corre lá. Constrói esse texto lá no fórum, né? E quando você construir esse texto lá no fórum, acrescenta lá, deixa bem bacana, tá certo? Tamir Silva entrou, boa noite, Tamir Silva, né? Então, capricha lá, tá bom? Nos fóruns e escreve lá alguma coisa. Se tu não puder escrever todo dia, bota um dia sim, um dia não. Mas participa. A aprendizagem vem do erro. Isso, Noemi. Eu vou chamar Noemi, viu? Não sei se é Noemi ou se é Noemi, com a círcula forte no Mi. Mas eu vou chamar Noemi. Noemi Freitas, Araújo Mota, é mais ou menos isso. A aprendizagem vem do erro, querida. E aí, vindo do erro, é que o aluno vai aprendendo a desenvolver. Tá certo? Muito bem. Eu vou interromper esse compartilhamento. E vamos ser práticos agora? Vamos para a atividade avaliativa? Ó, a avaliação de vocês, elas são 10 questões. Eu vou dar uma passada aqui bem rapidinho, só para mostrar. Bem rapidinho, bem rapidinho, porque eu não posso, né? E... Tá bem tranquila a atividade avaliativa de vocês, ó. Tá vendo? Uma questãozinha de... Uma questãozinha de quatro operações, outra questão de quatro operações, outra questão de quatro operações, outra questão de lógica, quatro. Uma questão de polígonos, figuras planas, outra questão de lógica matemática com dinheiro, outra questão de tempo, outra questão de volume, outra questão de quilogramas, e mais uma questão de quatro operações. Tá bom? Super, hiper bacana a prova de vocês. Então, como vocês puderam ver aí... Noemi, obrigado, Noemi. Muito bem. Então, aprendi já, ó. Errei, aí aprendi com o erro, viu? Noemi. Então, pessoal, vocês viram aí que a prova está bem simples, né? Então, eu vou trabalhar os assuntos de cada questão, certo? E vocês vão precisar anotar. Eu vou ali para a lousa, né? A minha aula vai ser toda ali na lousa. Não vou ficar muito tempo sentado aqui não, porque o meu negócio, ó... Fazer cálculo e escrever matemática. Tá bom? Beleza? Certo? Então, vamos lá. Eu vou... Para aqui, para a lousa, para a gente poder trabalhar, né? Essas questões de matemática. Antes, eu vou só revisar na apostila essa coisa de adição, subtração e multiplicação e divisão. Bem rapidinho. Na apostila, para depois a gente ir para o exercício propriamente dito. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a apostila. Pronto. Ó, estou compartilhando já aí a adição. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão sim. Estão vendo só a apostila. Vou dividir a apostila comigo, tá? E dividindo a apostila comigo, eu vou passando aqui rapidamente a apostila para vocês verem. Adição. Adição simples. Primeira parcela, segunda parcela, a soma, o resultado é a soma total, né? As questõezinhas de adição, a prova da adição e a subtração. Aí vem os probleminhas de adição. Eu tirei uma questão daí, tá? A subtração, o primeiro termo é o minuendo, o segundo é o subtraindo, diferença ou resto, né? Se tivesse, se fosse na prática, se fosse de forma pessoal, eu ia ensinar várias maneiras de fazer a subtração, pedindo emprestado, completando o número. Mas quando vocês vão estar à distância, vocês podem usar a calculadora tranquilamente, tá? Subtração e algumas questões de subtração. Aí eu coloquei questões envolvendo adição e subtração. Você vê que questão não falta, né? Multiplicação, né? Eu tenho o primeiro fator, o segundo fator, o outro é produto, certo? Eu também coloquei várias questões de multiplicação aí. Certo? Questões envolvendo multiplicação combinado com outras operações, né? Coloquei. A divisão, você tem questões de divisão, ó. Aí bem simples, vou ter com um número, também tem com dois números, certo? Tem a divisão exata, que o resto é zero. E a divisão inexata, que deixa o resto diferente de zero. No caso aí, o resto é dois. Não é isso? Tá bom? Então, vem aí vários probleminhas de divisão, também. Tá bom? Aí é que vai, é, pra parte de jogos, que não é agora. Então, muito rápido, o que eu falei, porque eu quero focar aqui, é nos exercícios. Certo? Deixa eu interromper aqui. Pronto. E eu vou para os exercícios agora, propriamente dito. Certo? Deixa eu só organizar aqui. Vou pôr uma primeira questão aqui, tá? Vou colocar uma primeira questão aqui, e a gente vai resolver ela juntos. Certo? Deixa eu colocar essa primeira questão. E depois, eu vou aqui. Diz assim, preste bem atenção. Aí depois eu vou para a lousa. Uma pesquisa perguntou a 1.200 pessoas se liam o jornal diariamente, e 384 responderam que não. Quantas pessoas responderam que sim? Né? Então, eu tenho 1.200 pessoas, 1.200 pessoas, que é a pesquisa. Certo? Eu tenho 384 que responderam que não. Então, ele quer saber quantas responderam que sim. Certo? Então, volta aqui para mim. Né? Anotem aí, viu? Eu não vou dizer que é a primeira questão, é a segunda questão, porque vocês sabem que as questões são emborelhadas. Pode ser que para a Noemi seja a primeira, mas para a Vlad essa mesma questão seja a segunda, para a Tamir essa mesma questão seja a terceira, ela vem tudo embaralhada. Cada prova é diferente. São as mesmas questões, os mesmos conteúdos, mas a ordem das questões é que é diferente. Tá bom? Então, pessoal, como é que eu faço isso, né? Essa questão aqui é a primeira que tem lá das quatro operações. Então, todo mundo matando aí, viu? Eu tenho 1.200 pessoas na pesquisa, 384 responderam que não. E ele quer saber quantas responderam que sim. É isso que ele quer saber. Certo? É isso que ele quer saber na questão. Ora mais, se a minha pesquisa é 1.200 e tenho 384 que responderam que não, quantas responderam que sim? Eu vou pegar 1.200 e vou subtrair de 384. Tá? Vocês, obviamente, vão usar a calculadora, né? Tranquilamente, vocês vão usar a calculadora e fazendo essa questão aqui vai ficar o seguinte, ó. 4 para chegar em 10, faltam 6, né? 1 vem para cá. 1 mais 8 é 9. Para chegar em 10, falta 1. Aí vem 1 para cá, né? 3 e 1, 4 para chegar em 12, faltam 8. Então, ora, a pesquisa, ou você responde sim ou responde não. Um das duas, né? Como tem 384 que respondeu não, quantas responderam sim? Né? Quem respondeu sim foi 8716. 816 respondeu sim. Uma questão simples, fácil e super tranquila. Tá bom? É... 30 segundos aí para bater um print da tela. Tá? Batei uma fotinha aí. Quando bater a foto aí, alguém bota no chat assim. Ok. Tá? Bota um ok aí para poder passar a frente. Tá bom? Arrocha aí. Tá bom? Não esquece de colocar o ok no chat, tá? 816 foi a resposta dessa questão. Coloca o ok no chat, que é para poder já ir para a questão seguinte. Pronto. Vlad ok, Vitória lá de ok. Vamos para a segunda questão? Vamos analisar a segunda questão. Nessa segunda questão, diz o seguinte, num jogo, é o que diz a segunda questão aí. Num jogo, João Paulo, de 11 anos, perdeu 280 pontos e ainda ficou com 1420. É isso que ele está dizendo, tá? Deixa eu aumentar mais a tela aqui. Então, ele jogou 280 pontos e ainda ficou com 1420. Quantos pontos ele tinha no início do jogo? Né? Quantos pontos ele tinha no início do jogo? Se ele tinha 1420, mas só que ele já tinha perdido 280. Tá? Primeiro, esses 11 anos aí é pegadinha, né? Tá? 280 e 1420. Então, você tem que ter cuidado na hora da leitura da questão. João Paulo perdeu 280 pontos e ainda ficou com 1420. Quantos pontos ele tinha no início do jogo? É isso que ele quer saber. E no início? E no início? E no início? Certo? Isso aqui ele perdeu. Isso aqui ele ficou. E ainda restou para ele ainda. Então, muito cuidado como é que você está fazendo a questão porque a leitura é que é o bacana. Certo? Ora, se ele tinha 200, ele perdeu 280 pontos, ele ainda ficou com 1420? Quanto é que ele tinha no início? Como é que eu vou saber quanto é que ele tinha no início? Eu vou somar, meus queridos. Não é isso? Porque eu perdi 280, eu fiquei com 1420, é óbvio que eu vou somar esses dois. Tá bom? Então, vai ficar a soma 1420 somado com 280. Pronto. Simples assim. Tá? Então, quando eu somar isso aqui, ó, eu vou somar isso aqui, fica zero, 8 mais 2, 10, vai, 1 para cá, 4, 1, 5 e 2, 7, e aqui, 1.700. Questão simples, prática, mas que você tem que ficar atento na hora de você interpretar a questão. Isso aqui é a jogada. Tá bom? Beleza? Bate um print aí. Eu botei aí a palavra vai, porque depois do vai, quem botar ok, eu já vou para a próxima questão. Tá bom? Lembrando que eu vou estigar todo mundo. Terminou a minha aula, corre e vai lá fazer. A própria, tá? Ela está aberta hoje. Aproveitar que está todo mundo com a mentezinha, ó, super tranquila. Tá bom? Capricha aí que eu vou esperar um ok de vocês. Ou da Miliciana, ou da Milciana, ou da Vitória, ou da Vládia, ou da Noemi. Pronto. Vitória e a Nádia já botou ok, e Vládia já botou ok. Copiaram, né? Direitinho. E a Milciana também. Então eu vou para frente. Eu coloquei, pessoal, mais uma questão de... Como é que eu posso dizer? De número, assim, das quatro operações. Tá? E eu vou agora colocar ela para vocês aqui. Pronto. Deixa eu olhar como é que vocês estão vendo. Estão vendo completo, né? Diz assim a questão. Isabela e Juliana colecionaram papéis de carta. Isabel, Isabel e Juliana colecionaram papéis de carta. Isabel tem 137. E Juliana, 181. quantos papéis de carta Juliana tem a mais que Isabel? Questãozinha prática, básica, mas você tem que fazer a leitura com calma, né? Então vamos lá. Anotando os dados. A Isabel tem 137. Isabel, ela é com o resto. 137. A Juliana tem 181. Juliana tem 181. E ele quer saber quantos papéis de carta Juliana tem a mais. Juliana tem a mais. Quantos papéis de carta Juliana tem a mais? Vamos interromper aqui o compartilhamento para a gente conversar. Volta para mim, né? E aí? Como é que eu resolvo essa questão? meus queridos. Não é isso? Isabel e Juliana elas colecionam o papel de carta. Então a gente tem que ficar muito atento na leitura, né? Elas colecionam. Só que Isabel tem 137 e Juliana tem 181. Juliana tem quantos papéis de carta a mais? Ora, para você saber quantos papéis de carta tem a mais, você vai pegar o quê? Você vai pegar 181 da Juliana e vai diminuir, né? da Isabel que é 137. 181 e diminuir de 137. Ora, mas a substituição simples, né? Tá bom? Faço aqui meu álcool já. 7 para chegar em 11 é como se tivesse 1, né? Faltam 4. Vem 1 para cá, soma com 3. 1 mais 3 dá 4, para chegar em 8 falta 4. e 1 menos 1 nada. Não é isso? Então, eu tenho aqui 44 papéis de carta a mais da Juliana. 44. Questão simples, light, tranquila, que dá para vocês fazerem tranquilamente. Certo? Então, vamos seguindo, né? esse aqui foi. Depois do foi, eu botei um foi aí. Depois do foi, quem botar ok, eu já vou para o seguinte. Olha, nós fizemos 3 aí, 3 questões das 4 operações, tá bom? Então, capricha aí. Bate o print, copia. todo mundo se garantindo, todo mundo acertando as 10 questões daqui a pouco. Opa, só tem um ok da Vitora Nádia, né? Vamos ver se aparece pelo menos mais 2 ok ali. Muito bem, apareceu um ok da Janaína Badeira, apareceu um ok da Miliciana, apareceu um ok da Vládia Pedro, então vamos para frente, tá? Vamos para a próxima. A próxima questão, muito bem, Noemi. A próxima questão é uma questão de raciocínio lógico, certo? Ixi, professor, o senhor colocou raciocínio lógico também? Raciocínio lógico bem simples, ó. De sequência, não mexe, cara? Deixa eu colocar aqui. sequência numérica, sequência, preste bem atenção, tá? Sequência numérica. Raciocínio lógico. Vamos começar com uma sequência bem simples. Vamos supor que eu começo aqui. 13, 15, 17, 19, quais seriam esses três próximos números? Né? Então, você está olhando para a sequência numérica e eu quero que você imagine quais seriam, meus queridos, os próximos números. Quais seriam, meu time, os próximos números? Ora, se eu tenho 13, aqui é 15, aqui é 17, aqui é 19, eu estou vendo que tem sempre números ímpares, que está indo de 2 e 2, que eu podia ter só números ímpares e está indo de 4 em 4. Então, eu já sei que é números ímpares aí na brincadeira e de 2 e 2. Né? Então, 3 vai para 15, para 17, para 19, vou estar até com outra cor. Aqui já ia para 21, aqui para 23, e aqui para 25. Né não? Light, não é não? Vamos de novo. Vamos supor que eu tenha essa sequência numérica aqui, meus queridos, ó. É 12, 16, 20, 24, qual seria essa sequência numérica aqui? Olha bem, sequência numérica aí, ó. 12, 16, 20, 24. Vixe, isso agora que complicou. Eu estou vendo que só tem números pares. Beleza, só tem números pares. Eu estou vendo também, Joilson, que está indo de quanto em quanto? De 4 em 4. Pode olhar que está indo de 4 em 4. Se está indo de 4 em 4, show, beleza, né? Alguém já colocou ali, a Janaína, 26, 28 e 30. Eita, Janaína, calma, nós estamos indo de 4 em 4. Isso, eu vi que você errou. Beleza, Janaína, então qual seria o correto, querida? Diga aí para mim. Se aqui é o 24, qual seria o próximo? Quem se arrisca aí? Quem se arrisca colocar no chat? Tranquilo, tranquilo, Janaína. O momento de errar é agora. E alguém colocou lá no início, hein? Vamos, é com os erros que a gente aprende. Então pronto, alguém já colocou aí, o próximo seria 28, claro, porque está 24 em 4. O próximo seria 32 e o próximo seria 36. Super bacana. Muito bem, Vitora Nája, Janaína, né? Muito bem. Mas, eu vou complicar mais, que vai ficar lá parecido, né? É... Não, agora eu vou compartilhar. Se é assim, olha para essa questão 4 e me diz qual seria o item. Olha para a questão 4 e me diz qual seria o item. Olhem bem, os números que completam a sequência, 28, 32, 36, 40, e aí? Quem completa essa sequência aqui, desses 5? Bota só o item aí no chat. A, B, C, D, ou E? A, B, C, D, ou E? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo perfeitamente. Qual desses aí você acha que é bacana, que vai dar certo? Vou passar para a próxima questão, quando vocês botarem aí as letrinhas. A, B, C, D, ou E? Pronto. Alguém botou A, outros botaram D. Eu acho, eu acho bom é assim, quando está tudo, é... Eu acho massa é assim, quando está tudo, um resultado diferente. Adoro, 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 adoro. Eu fico, ó, feliz. Porque está todo mundo raciocinando, né? Ninguém está esperando por ninguém. Mas vamos lá. Trazendo para cá, você observa que é 28, 32, 36, 40. Está indo de 4 em 4, né? Depois do 40, seria quem? O 44. Tem dois itens aí que tem o 44, o A e o D. Mas depois do 44, seria quem? O 48. Não, ó, está vendo aí o 48? Então pronto, 44 e 48, que é o item D de dado. Certo? Seria o item D de dado. Então eu vou interromper aqui o partilhamento e dizer para vocês que é o item D de dado. Questão simples de raciocínio lógico. Está vendo lá? Então anota aí e bota um ok para mim, lembrando que daqui a pouquinho nós vamos lutar todo mundo para fazer a prova. E eu vou esperar aqui bem sentadinho o meu WhatsApp no ponto, só esperando você mandar a mensagem. Tá? E arrebentou. Então aperta, faz um okzinho aí para mim. Capricha, hein? Todo mundo aí está puxando para se garantir. Pronto. Tem um ok da Noemi, um ok da Janaína e um ok da Vitória. Vou para frente, viu? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Eu vou organizar aqui essa questão. Eu tenho que explicar primeiro, bem direitinho, como é que faz, tá? Essa questão aqui foi a que causou mais controvérsia na minha prova. mas eu vou explicar para vocês primeiro para depois a gente ir para a questão. A questão, ela fala sobre polígonos e não polígonos. Tá? Eu tenho que explicar isso para vocês bem direitinho. Isso é prático para quem está assistindo a aula mesmo. Né? Certo? Os polígonos e não polígonos. É isso que eu tenho que explicar para vocês. Certo? Então vamos lá. Sim, lógico. Vou apagar aqui. Ó, preste atenção. Aqui eu vou colocar polígonos. polígonos. Certo? E aqui eu vou colocar, vou passar uma reta, uma separação. E aqui eu vou colocar não polígonos. Certo? polígonos e não polígonos. Preste bem atenção. O que é polígono, pessoal? É uma figura que ela é fechada que tem vértices. Tá vendo? Ó, cada esquinazinha dessa aqui é um vértice. Tem que ter as esquininhas. Isso é um exemplo de um polígono. Certo? Isso é um exemplo de um polígono. Outro exemplo de polígono. É uma figura fechada que tem que ter vértice. Isso é um exemplo de polígono. Ah, Jair, eu vou dar um exemplo aí de coisa que não é uma coisa que não é polígono. Não é polígono. Certo? Eu tenho que ter uma figura que não é polígono. Isso aqui é não polígono. Jair, mas é fechado. Mas cadê os vértices aí? Não tem vértice. Vértice é a esquininha. Não tem essa esquininha aqui, ó. Então, isso aqui é um exemplo de não polígono. Tá? Outro exemplo de não polígono. Isso aqui é uma figura fechada. Ah, Jair, eu saí, tem os vértices aqui e aqui, ó. Mas tem uma última definição importante. Pra ser polígono, quando eu escolho dois pontos dentro da figura, quando eu escolho dois pontos dentro da figura, a retinha, o segmento de reta tem que ficar todo dentro da figura. Vou explicar. Por exemplo, aqui, nesse polígono, se eu escolher um ponto bem aqui assim, um ponto bem aqui assim, se eu passar uma reta, tá dentro dele. Por isso que é polígono. Mas se eu pegar um ponto bem aqui assim, e um ponto bem aqui assim, e se eu passar uma reta, ficou fora, ó. Tá vendo que tem uma partezinha que ficou fora? Tá vendo, ó? Essa parte que ficou fora aqui, só porque ficou fora, a gente já disse que não é polígono. Entendeu? Então, pra ser polígono, tem que ser uma figura fechada, e pra ser polígono, a reta, o segmento de reta tem que ficar todo dentro dela. e tem que ter vértice. Isso aqui não é polígono. Né? Por exemplo, vou colocar outro exemplo. Eu tenho aqui, sei lá, vou fazer um pentágono, um hexágono, vou fazer um pentágono mesmo. Eu tenho aqui, essa figura aqui, ó. Assim, 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 e assim. Vamos ver se o cara aqui é pentágono. Certo? É pentágono. Então, aqui, tem vértice, tá tudo bonitinho, e qualquer ponto que eu escolher aqui dentro, qualquer dois pontos, qualquer um que eu escolher, quando eu fizer a reta, vai ficar sempre dentro. Não interessa, né, os pontos que eu vou escolher. Qualquer ponto que eu fizer, ó, a reta vai ficar sempre aqui dentro. Então, isso aqui é polígono. Tá? Joril, isso dá outro exemplo aí de uma figura que não é polígono. Por exemplo, eu posso botar, por exemplo, uma figura que não seja polígono. Por exemplo, eu posso fazer aqui, e e e aqui, 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 e aqui. Bom, essa figura é fechada, mas ela não é um polígono. Por que que ela não é um polígono? Porque se eu pegar um ponto bem aqui assim, e um ponto bem aqui assim, quando eu fizer uma reta unindo esses dois pontinhos, vai ficar um pedacinho de reta do lado de fora. então, não é polígono. Isso não é polígono. Pronto. Não é polígono. Certo? Agora, Zóio, se tu fizer um, que seja metade de um e metade de outro, se eu fizer assim, pessoal, e aí, é polígono ou não é? Essa aqui é a grande pergunta. É polígono ou não é? O polígono, preste atenção, ele tem que ter os pontinhos, ó, vértices. É uma figura fechada. Então, as duas condições são satisfeitas. Só falta uma condição ser satisfeita. É se eu botar dois pontos em qualquer canto aqui, isso fica dentro. Se eu botar um ponto aqui, eu venho aqui assim, ó, ficou maravilhoso. Entendeu aí, Joelera? Então, isso aqui realmente é um polígono. Polígono, 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 polígono. Tá bom? Isso aqui são polígonos, isso aqui são não polígonos. Não polígonos. Tá bom? Então, essa é a diferença básica de polígonos e não polígonos. Eu gostaria que vocês copiassem ali, esses polígonos e não polígonos. Vou botar aqui o nome, polígonos barra não polígonos. Polígonos barra não polígonos. Eu queria que vocês copiassem esses desenhos, tá? E botassem um ok quando você tivesse terminado de copiar. Depois que eu coloquei polígono e não polígonos. Essa questão, eu botei lá vários desenhos e pedi para você marcar um item, né? Você vai ter que dizer quem é polígono e quem é não polígono lá na questão. Mas ela tem gerado muita confusão, muita controvérsia, mas eu estou explicando bem direitinho para que vocês não deixem de tirar o 10 lá na prova. O 10, que na verdade é 7, né? Acertar 10 questões valendo 0,7 cada um. Tá? Então copia aí e botou um ok que eu ainda vou te mostrar a questão. Tá bom? Aprecha. Aprecha. Opa, já apareceu um ok da Miliciana, da Miliciana, da Noemi, Muito bem, então eu vou aqui colocar bem rapidinho aqui para vocês avaliarem. Olha aí a questão, deixa eu ver se vocês estão todos observando a questão, estão, essa é a questão todinha, tá, vamos ver. Olha aí, em uma das aulas práticas de matemática, o professor propõe aos alunos que recortassem sete figuras planas, das quais deveriam ser polígonos e três não polígonos. Os primeiros quatro alunos da ternada tarefa apresentaram as seguintes figuras ao professor, aí tem a Márcia, tem o Marcos, tem o Tiago e tem a Patrícia. Tinha que ser quatro planas e três não planas, certo? Então, essa questão gerou muita controvérsia, porque o pessoal ficava confundindo um com o outro. Então, a Márcia aí é o item mais correto, tá bom? Vou interromper aqui, dêem só uma olhadinha. Então, foquem na Márcia aí, tá certo? Beleza? Olha a dica, foquem na Márcia, tá bom? Tá certo? Entendeu aí a dica? Certo? Muito bem, então vamos para frente. Vamos para frente, que é a trevigente, né? Nós já estamos na metade prática da nossa aula. Eu fiz cinco questões já. Então, vamos para as outras cinco agora, tá certo? Lembrando que mesmo que eu terminei um pouquinho mais cedo das duas horas, que eu vou fechar aqui as dez questões, quando eu terminar, todo mundo já corre para lá, usa um pouco da minha aula, tá bom? Para correr lá, para todo mundo ficar incentivado, já está com a cabecinha perto, tranquila, aí já entra lá no sistema, acerta a prova, se garante que quando você termina a prova, já sai o resultado, né? Bate a fotinha, que eu estou aqui, ó, segurando o celular, para ver no WhatsApp, você mandando a sua foto, tá bom? Todo mundo se garantindo, para o dia 26, a gente ir para o segundo round do negócio. E depois, entre um e outro, os fóruns. Não vamos esquecer dos fóruns, porque senão vai fechar o 10. Só quero aluno nota 10, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para frente. Indo para frente, tá? Tem uma questãozinha aqui de lógica matemática, certo? Na verdade, ela é uma questão de divisão, mas você vai usar a lógica matemática nela, certo? Eu vou aqui compartilhar e todo mundo fica atento aí à questão, tá? Olha a questão, bem simples. Vamos lá, vamos fazer a leitura da questão para todo mundo se garantir. Fábio foi à lanchonete de sua escola com 15 reais. Pronto, ele tinha 15 reais, tá? E para comprar barras de chocolate. Marque a opção que apresenta a quantidade máxima de barras de chocolate que Fábio poderá comprar, sabendo que o preço de cada uma delas é de 1,99. Então, Fábio foi à lanchonete na escola com 15 reais para comprar barras de chocolate. Marque a opção que apresenta a quantidade máxima de barras de chocolate que Fábio poderá comprar, sabendo que o preço de cada uma delas é de 1,99. E aí, né, ele pode comprar a quantidade máxima de quanto? Certo? É uma questão que acaba sendo bem simples, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Certo? Bem, questão de divisão, né? Vou apagar aqui os polígonos e não polígonos. Que só tem 15 reais. Certo? Na lanchonete. Uma barra de chocolate custa 1,99. Certo? Que é o famoso 2 reais. Como está a lógica, meu povo? Se eu tenho 15 reais para dividir por 2 reais, estou arredondando para 2. Vai dar para comprar quantas barras de chocolate? Vai dar para comprar 7 barras de chocolate. 7,82. 14. Então, chegaria em 15, resta 1. Quer dizer, sobrou 1 centavo daqui. Aí sobrou 1 real e 7 centavos. Essa aqui é a grande verdade. Não é isso? Porque de cada barra de chocolate vai sobrar 1 centavo. Eu compro 7. Então, na verdade, é como se divide isso por 2. Porque de cada barra, talvez, né? Em vez de botar uma barra de chocolate, vai dar 2. Então, você vai comprar 7 barras no máximo. Que é isso que ele está perguntando na questão. Uma questão bem simples, bem light, bem tranquila, né? Mas, de lógica matemática. Uma lógica matemática que você não pode errar. Tá bom? 7 questões. 15 reais para comprar, no máximo, quantas barras de chocolate? Olha, se a barra custa R$ 1,99, eu só vou comprar no máximo 7. Tá bom? Caprichei, meu povo. É outra questão de divisão. Eu vou botar aqui divisão. Quando vocês terminarem, vocês botam um ok aí. Tá? Embaixo da divisão. Caprichei, hein? Caprichei. Vou pegar aqui um pouquinho de água. Não, não. Tem. Amém. Opa, depois de divisão ninguém botou ok, coloca ok aí, por favor, pra poder seguir, tá bom? Depois de divisão coloca ok aí, vamos lá que nós já estamos com 57 minutos, hein? Capricha. Ainda faltam ainda trabalhar quatro questões com vocês. Opa, tem ok aí de todo mundo, da Milciana, da Vitória, da Vládia, da Janaína e da Naimi. Vamos pra frente. Próxima questão agora, é uma questão pessoal que trata do tempo, de tempo, tá? Todo mundo tá em diz aí com a questão do tempo, né? A questão do tempo é o seguinte, eu vou fazer uma transformação de tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui. Essa questão, ela fala sobre o tempo. Certo? Essa questão fala de tempo. Então, eu só preciso que vocês saibam transformar o tempo pra mim. Uma hora equivale a quantos minutos? É só isso que eu preciso saber. Qual é o tempo que uma hora vale? Ora, todos nós sabemos que uma hora equivale exatamente, exatamente a 60 minutos, tá? Uma hora equivale a 60 minutos. É isso que vale, tá bom? Muito bem. Se uma hora vale 60 minutos, isso já dá aí na cadeira, né? A questão não é bem simples. Eu vou fazer um percurso, percurso, em uma hora e 47 minutos. Uma hora e 47 minutos. Quanto é que vai dar isso aqui em minutos? Eu vou fazer um percurso, em uma hora e 37 minutos. Quanto é que vale isso aqui em minutos? Eu vou fazer um percurso em uma hora e 10 minutos. Quanto é que vale isso aqui em minutos? É só isso a questão lá. Tá? Claro que eu não tenho três coisas, né? Eu tô botando três coisas pra gente treinar. Tá bom? Então, pessoal, diga aí pra mim no chat. Uma hora e 47 minutos dá quantos minutos? Vou esperar. Agora eu vou pro chat aqui, ó. Tem ali uns 60 minutos da cadeira, da janela e na cadeira, mas aquela outra perguntinha que eu fiz. Mas uma hora e 47 minutos dá quantos minutos aqui? Não pode errar. Vou esperar no chat. Tô esperando aparecer ali no chat. Caprichei na resposta. Ou a Janaína, ou a Milena, ou a Noemi, ou a Janaína, ou a Vládia, ou a Milciana. Quantos minutos é uma hora e 47? Opa! Alguém colocou ali 107. É Noemi. Tá certo, pessoal? Olha, cuidado. Né? Uma hora e 47. É 107 mesmo? Olha bem. Certo. Uma hora e 47. Uma hora e 60 minutos. Com mais 47 minutos dá 107 minutos. Perfeito. Tá? Uma hora e 37 é 60, né? E 30 de 90. 97 minutos. E uma hora e 10 é 70 minutos. Perfeito. E aí, a Janaína Gadelha que já colocou os resultados. Tá bom? Então, olha só como a questão é simples. Claro que lá... Claro que lá... Já vai, Jana? É, me espere aí. Tá. Ó, é lógico, pessoal, que lá, na questão, só é uma coisa que eu vou perguntar, né? Olha só a questão 7. Roberto correu a Maratona da Pampulha em 2008. Ele fez o percurso em uma hora e 47 minutos. Qual foi o tempo e minutos gastos com o Roberto para completar essa maratona? Aí você vai marcar os minutinhos lá. Simples, fácil, light, não há como você errar essa questão. Tá? Então, capricha. Ok? Vou retirar aqui o compartilhamento. E... Não entendeu, né, Vitória Nádia? Vamos lá. Vou explicar a Vitória Nádia de novo. Essa questão, Vitória Nádia, ela é para você transformar a hora em minutos. Tá? Então, eu fiz um percurso em uma hora e 47 minutos. E eu quero saber quanto é o total desse percurso em minutos, somente minutos. Ora, se eu fiz em uma hora e 47 minutos, transformando isso tudo em minutos, vai dar quanto? Uma hora não é 60? Não é isso? Uma hora é 60, com mais 47, vai dar 77. Confere. Tá certo, Vitória Nádia? Aí, eu fiz com uma hora e 47, fiz com uma hora e 37, fiz com uma hora e 10. Tudo para você transformar em minutos. Dá uma olhadinha na lousa aí, Vitória Nádia. Tá vendo? Uma hora e 47 vai ficar 107, uma hora e 37 é 97, e uma hora e 10 é 70. Tá vendo? Então, o seu objetivo lá é saber transformar essa hora em minutos tudo em minutos. Só isso mesmo. Não tem mais nada para fazer, né? Aí, eu coloquei aí a questão, porque lá eu não vou pedir três coisas, porque eu coloquei só para a gente exemplificar. Só para treinar vocês nessa transformação. Tá bom? Aí, confirma aí se ficou melhor agora, Vitória Nádia, pra mim. Se deu para compreender. Para eu poder passar à frente ou explicar mais uma vez. Tá certo? Confirma aí no chat. Tá? Aí, eu compartilhei a questão. A questão é exatamente essa daqui. Tá? Vou compartilhar aqui para vocês. Para vocês verem ela. Pronto. Tá vendo? Roberto Corrião Maratona na Tontoli 2008. Fez o percurso em uma hora e 47 minutos. Qual foi o tempo em minutos? Só em minutos. Então, tu vai transformar essa uma hora e 47 minutos em minutos. Tá bom? E marcar o item correto aí dessa questão. Tirei o compartilhamento e voltei. E isso, Vitória Nádia, só soma exatamente. Só soma uma hora que vale 60 minutos com mais uns 47 minutos. Que dá exatamente 107 minutos. Confere? Beleza? Tranquilo? Vamos para frente, então? Bota um okzinho aí. Para a gente ir à frente. Quando terminar de copiar esse item. Tá bom? Arrocha o nó aí. Certo? Pronto. Apareceu um monte de ok. Da Noemi, da Vitória, da Janaína e da VGP. Vamos caprichar. Vamos para frente, então. Bom, o próximo tema que a gente vai trabalhar agora, que eu vou colocar para vocês, é também de volume. Agora é volume. Eu trabalhei com o tempo, né? Eu quis diversificar essa avaliação para vocês com os vários assuntos que nós tínhamos, né? Nós vamos para o oitavo tema agora, tá? E a gente queria diversificar em volumes. Eu acho que é só coisas do dia a dia, certo? Então, é uma questão de volume que eu vou colocar para vocês. O volume é o seguinte. Já foi tempo, né? Agora é volume. Todo mundo tem a noção de quanto é um litro, né? E nós temos várias unidades do litro. Acima do litro e abaixo do litro, tá? E o mais comum que a gente utiliza é o litro e o mililitro, né? Ou seja, qual é o mais comum? Um litro equivale a quantos mililitros? Ora, um litro são mil... ... ... ... ... Um litro é mil mililitro. Ou, como a gente costuma dizer, um litro é cem mil emieles. Por exemplo, eu quero uma garrafinha aqui. Essa garrafinha aqui, de álcool em gel, é... O volume dele? Quinhentos. Tá? Quinhentos... Eu tenho essa garrafinha aqui, de álcool em gel. Ele não diz não, mas aqui é aproximadamente quinhentos emieles também. Certo? Eu tenho esse copo aqui. Certo? Fazendo propaganda do meu time, né? Que tá bem na fita, ultimamente. Ele é um litro, bem certinho. Certo? Porque ele é grandão. Ok? Então, lá... ... 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 A questão é o seguinte. Se um litro é mil emiel, pessoal, e eu tenho um copo de duzentos emiel, certo? Um litro são quantos copos? Quantos copos? Certo? Eu tô subentendendo que o copo é de duzentos emiel. Um copo é de duzentos emiel. Pronto. Fecha de aniversário. Eu tenho uns copinhos lá descartáveis de duzentos emiel. É porque não tem nenhum aqui. Tô lá na cantina. A sala dos professores não tem nenhum. Então, eu tenho um copo de duzentos emiel. E eu quero saber, meus queridos, com um litro, quantos copos de duzentos emiel eu posso encher? Cinco. Já respondeu a Janaína Gadelha. Muito bem, Janaína. Né? Um litro. Ó, um litro na mil emiel, quantos copos de duzentos emiel eu vou ter? Eu vou ter cinco copos. Certo? Cada um litro são cinco copos. Se eu tiver dois litros, galera, se eu tiver aqui dois litros, quantos copos de duzentos emiel eu vou precisar? Se eu tiver dois litros. Ora, se um litro são cinco copos, dois litros, como a minha amiga Janaína Gadelha respondeu, vão dar dez copos. Muito bem, Janaína. Dez copos. Certo? Então, é só uma lógica matemática de volume. Eu não vou querer que vocês transformem, não. É só uma situação, um problema, mostrando isso. Olha o que você precisa saber. Um litro é mil emiel. E um copinho que eu estou colocando lá no problema são duzentos emiel. Então, um litro tem quantos copos de duzentos emiel? Cinco. E dois litros tem quantos copos de duzentos emiel? Respondeu a Janaína Gadelha, dez. Respondeu a Vitória Nádia, dez. Tá? Vamos compartilhar a questão, para ver se é isso mesmo. Ó, Caio quer dividir uma garrafa de dois litros de refrigerante com seus amigos. Sabendo que um copo contém duzentos emiel de refrigerante, Caio conseguirá encher quantos copos? Hum, tá vendo aí? Show, tá certo? Foi o que acabamos de ver. Não é isso? Tirei o compartilhamento e mostrei para vocês como a questão é fácil. O cara tem dois litros e quer compartilhar, quer dividir em copos de duzentos emiel. Quantos copos o Caio vai conseguir encher? Tá certo? Então, de volume, tá aí, copia na lousa e quando terminar bota um okzinho, tá? Essa questão de volume. Que aí eu já sei que depois do dez da Vitória Nádia aqui, o que tiver ok é porque seja copiado. Vamos lá para a gente ir para a penúltima questão. fechar. Beijo, hein? Obrigado. Opa, apareceu um monte de ok aqui, da Genaína, da Vládia, da Milciana e da Milena, tá bom? Então eu vou à frente. Muito bem, depois dessa do volume, nós vamos trabalhar agora com quilogramas, peso, né? Mas quilogramas é light, é fácil, né? Só precisa você saber subtrair, tá? Peso. A questão de peso é a seguinte, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá, é só porque a questão, ela é, ela envolve peso, mas ela é mais uma subtração, subtração, é, uma subtraçãozinha com quilogramas. Diz assim, ó, há três meses, ai meu Deus, como eu queria, Lúcia pesava 31,3 quilogramas. Hoje ela pesa 29,7. Pode-se afirmar que Lúcia emagreceu quantos quilos, tá? Então é uma subtração de números que é dado, tá? Muda alguma coisa, Jorge? Não, não muda nessa questão do peso, tá? Nessa questão do peso, não vai alterar absolutamente nada. É só você anotar os dados. 31,3, depois ela começou, ela passou a pesar 29,7, né? E ele quer saber quanto é o peso agora, tá? Meu peso, né? Eu já, essa pandemia, ó, eu não era, tá assim, pra vocês verem, eu não era gordinha assim, não, ó, tá vendo, ó, a blusa, ó, né, frouxa. Mas já é pandemia, é mais respeito. Vou voltar, vou voltar de novo com meus 89 quilos, tá? Bom, então 31,3 quilos era o que pesava lá jovem. E ela perdeu, agora passou a pesar 29,7. Quanto foi que ela emagreceu? Pra eu saber, meu povo, quanto é que ela emagreceu, eu vou subir pra aí, entendeu? Então, certo? Agora, se eu fosse pra saber quanto é que eu engordei, por exemplo, eu pesava 89 quilos, tá? Aí eu fui me pesar a semana passada, tava 96. Ai, meu Deus. Quanto foi que eu engordei? 96 menos 89, né? É o maior menos o menor sempre, tá? Agora, não, aqui, a pessoa pesava 31,3 quilos, que maravilha, e agora tá pesando 29,7. Ela emagreceu quanto? Então, vamos subir pra aí, né, ó. 7, pra chegar em 13, enquanto o número é 1, né, menor, botãozinho aqui, dá 6. Vamos pra cá, 9,1,10, pra chegar em 11, falta 1. Aí esse 1 vem pra cá, 1 mais 2,3, mas a gente tem nada. Então, ela emagreceu, isso aqui, ó. Perdeu 1,6 quilos, tá? Fim, Maria, como eu queria perder isso aqui. Era uma maravilha, 1,6 quilogramas, ela perdeu, certo? E a Janaína Hadeira, inclusive, colocou já a resposta aí pra vocês, tá bom? Obrigado, Janaína, ó. 10, garoto, você tá participando efetivamente, isso é muito bom. Eu sei que você sair daqui, você vai direto pra prova, certo? Então, só um minutinho pra você copiar a questão do peso, e bota um okzinho aí, quando você copiar, tá bom? Tá aí atrás na lousa, ó. Certo? Capricha que nós vamos falar da última questão agora da nossa revisão, certo? A sequência é essa. Vamos falar da última questão, depois eu vou dar aquela passada no fórum de novo e solicitar do lá, implorar pra vocês irem logo fazer a prova. Todo mundo, ó, se garantir na prova e mandar o WhatsApp pro professor dizendo quanto foi que você tirou lá na prova. Certo? Opa, achei de ok aí. Ok da Milena, ok da Milciano, ok da Vlad, ok da Vitória, e a Janaína já tinha feito, né? Cadê a Noemi, hein? Tô sentindo falta da Noemi. Mas vamos pra frente, vamos lá. Bom, pessoal, tem uma questão, essa última questão que nós vamos fazer agora, na nossa aula de hoje, é uma questão de dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro, lidar com moedas. É um assunto tão importante pra vocês trabalharem com os alunos na matemática. Vocês viram que eu não foquei somente num assunto, só a matemática daquilo ali. Eu botei um pouquinho de geometria, eu botei questão de volume, questão de tempo, questão de vida diária. Olha, se essa aula fosse presencial, eu ia, ó, vocês iriam gostar, porque tudo isso eu tenho de forma prática, né? Entendeu? Eu tenho tudo isso de forma prática, o manuseio de todo esse material pra vocês trabalharem com os alunos de vocês. Mas vamos guardar as devidas proporções da nossa aula à distância, mas o importante é que vocês sintam que eu diversifiquei bastante os assuntos pra que vocês não trabalhem só um assunto lá onde, principalmente na educação infantil. Só número, 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 número. Tem geometria, tem dinheiro, tem moeda. Não precisa ser moeda de verdade, né? Moedinha que a gente produz, constrói com eles aquela coisa toda. Tá? Muito bem, Janaína. Muito bem. Parabéns, querido. Importante é participar em IBEM, né? E aqui tem o direito de errar pra quando chegar daqui a pouco, ó, fechar lá aquele velho 10, que na verdade é 7. 10, que as chances corretas dá 7. Tá? Tá. Então, vocês viram que eu verifiquei, variei bastante. Tá certo? Então, agora vamos caprichar na nossa última aula, agora pra gente encerrar com... Bem bacana mesmo. Tá certo? Janaína, ótima aula, professor. Obrigado, Janaína. Você que tá me ajudando bastante aí, juntamente com todas as meninas que estão participando de forma efetiva. Certo? Beleza, Milena. Isso aqui é só brincadeira. E a Janaína é a nerd da sala. É brincadeira também. Vamos pra frente. Vamos lá. Na última questão, é só você saber manusear com o sistema monetário brasileiro. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá? Eu vou aqui compartilhar. Tá aí a questão. Diz assim, ó. Fernando tem no seu cofrinho 5 moedas de 5 centavos, 8 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 25 centavos. Que quantia Fernando tem no cofrinho? Que quantia Fernando tem no cofrinho? E agora? Né? Vou botar monetário. Tá? O Fernando tem 5 moedas de 5 centavos, 5 de 5 centavos. Ele tem 8 moedas de 10 centavos, tá? E 3 moedas de 25 centavos. 25 centavos. Certo? 3 moedas de 25 centavos. Ele quer saber no cofre dele quantas moedas ele tem. E aí? Né? Como é que a gente vai fazer? Certo? Quanto é que dá essa continha? Todo mundo aí caprichando aí, pensando. Ele tem 5 moedas de 5 centavos, mas não valor. Tem 8 moedas de 10 centavos, dá esse outro valor aqui. E tem 3 moedas de 20 centavos, 25 centavos, que dá esse valor. Quando você somar, ele dá um moedas aqui embaixo. Quanto é esse valor? Capricha aí pra mim. Quero ver todo mundo calculando aí, pra ver se tá bem no dinheiro, se tá bem na cera, se tá bem na moeda, né? Se tá bem no sistema monetário. Capricha. Dá quanto aí, meninas? Xenaína, Milena, Vládia, Noemi. O que você acha que dá aí? Ó, 5 moedas de 5, 5 vezes 5 dá 25, né? Opa, alguém ali botou 1 em 80. Aqui dá 25 centavos, beleza? Oito moedas de 10 centavos vai dar 80 centavos. E 3 moedas de 25 centavos vai dar 75 centavos. Então, você só tem que somar isso aí em tudo. Quanto é que dá isso aí em tudo? Genaína botou 1 em 80, a Vitória botou 1 em 80, a Vládia disse que deu 2 em 30 e depois ela riu, kkkk. E aí? Vamos somar? Vamos só conferir se nós estamos corretos. 5 moedas de 5 centavos dá 25 centavos. Oito moedas de 10 centavos dá 80 centavos. E 3 moedas de 25 centavos dá 75 centavos. Então, o que nós temos que fazer agora é... A Vládia fez o doutor, estou roubando. Vamos somar, né? 5 mais 5 dá 10, vai indo para cá. 1, 2, 3, 8, 11, 7, 13, 18, vem indo para cá. Aí, baixo 1. Tá? 1 em 80. Né? 1 em 80 é o valor que deu, ó. Certo? 1 real e 80 centavos. Beleza? Então, anota aí o valor. Anota aí, pessoal, por favor. Esse monetáriozinho. Pra gente poder... ir à frente, tá? Opa! Tá todo mundo botando ok aí. Ok, 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 ok. Então, pronto. Se confere aí os ok's. Pronto. Pronto. Então, pronto. Então, qual é o nosso combinado agora? São... Nós estamos com 1 hora e 23 minutos de aula. Né? 1 hora e 23 minutos de aula. São 20 horas e 23 minutos. Pedir a vocês, encarecidamente, né? Que vocês corram lá. Vão no sistema agora. Abram o sistema. Tentem fazer a avaliação. Tá todo mundo com a avaliação super fresquinha. Tá anotado aí no teu caderno todos os detalhes. Vai lá e responde a prova. Tu não vai gastar 10 minutos pra fazer essa prova. Tá certo? Põe lá como vai dar certinho. Vou até refazer. Tu não vai gastar 37 minutos pra fazer essa prova. Que é o tempo que falta da minha aula. Porque a minha aula é de 7 às 9, né? Então, vai lá. Faz a prova. Capricha. Quando tu terminar, bate a fotinha. E... Manda pra mim. Pra dizer que acertou. Tá certo? E aí eu me encontro com vocês daqui a 14 dias, no dia 26. Não é pra mandar no grupo, não. Viu? Manda no particular. Tá bom? Porque aí é uma conversa extra, gente, particular, sobre o resultado da sua avaliação. Tá bom? E eu peço encarecidamente, não deixem de fazer os fóruns. Não adianta nada esse esforço meu e de vocês, pra que vocês possam arrebentar na prova, como vocês vão já fazer já já, daqui a pouco, sem terminar a minha aula, arrebentar na prova e não fazer o fórum. Se tu arrebentar na prova e não fizer nada do fórum, você vai ficar só com 7. Eu não quero aluno nota 7. Eu quero aluno nota 10. Viu? Tá bom? Então, capricha lá na nota 10. Então, primeiro faz a prova. Depois trabalha os fóruns essas duas semanas, pra quando chegar no dia 26, no dia da minha outra aula, os dois fóruns já estejam bem, ó. Adiantado. Qualquer coisa, se você passar de ajuda, chama no WhatsApp. Tá bom? Certo? Então, queria agradecer enormemente aí. Obrigado, Vládia. Foi vocês que fizeram essa aula ser muito boa, viu? Obrigado a Vládia. Obrigado a Noemi. Obrigado a Milena. Obrigado a Vládia Pedro. A Janaína Gadelha, certo? A Milciana Lima. Muito obrigado, porque vocês foram demais. A Milena Gomes também participou efetivamente. Enfim, todos vocês participaram efetivamente e fizeram a aula, ó. Muito bacana. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Usem máscara, tá? Olha o álcool gel ali atrás. O álcool líquido ali atrás também. Vamos nos preservar, porque a vida, a gente só tem essa mesmo pra viver. Tá bom? Obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, ó. Coração, hein? Todo mundo tirando 10 daqui a pouco. Que aí eu tô contando com vocês lá, tá? Coração já tá, ó, pulsando aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Milena. Obrigado, Janaína. Obrigado, Vitória. Obrigado, Vládia. Depois bota um converseirozinho desse lá no grupo, lá, pra aumentar o ibope aí do professor. Viu? E dia 26, ó. Mais emoção ainda. Tá bom? Tá jóia? Tchau, tchau, meus queridos. Obrigado. Deus abençoe vocês. Podem ir saindo da aula e entrando lá no sistema. Tá bom? Só vou fechar aqui quando tiver só eu na aula. Por enquanto, no meu visorzinho tem 7. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.